Olá, pra você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais, eu quero te convidar pra vir almoçar com a gente aqui no restaurante do Ponto Novo Supermercados, até as 3 horas da tarde, a melhor comida que você já experimentou, viu? Aquela comida caseira maravilhosa! E o cardápio do dia de hoje está muito especial, confere aí comigo! Saladas diversas, uma variedade maravilhosa! E hoje, a Clélia vai mostrar pra gente aí, ó, esse maravilhoso bobó de camarão, feito com muito capricho, que delícia, dá até água na boca, hein? E olha o Torresminho, o Torresminho esperando você pra fazer aquela refeição maravilhosa, acompanhamento, tem lagarto ao molho madeira, macarrão primavera, tem chuchu ao molho branco, hum, que delícia de filé de frango grelhado ao alho, filé de peixe assado, cuscuz maravilhoso! Acompanha o buffet oriental e a sobremesa! E aí, gostou? Deu até água na boca, que eu sei que deu, né? Então venha almoçar com a gente no restaurante do Ponto Novo Supermercados! Não esqueça que, estando inscrito no Clube de Vantagens, você concorre à nossa premiação! Tem uma casa, mais uma casa que o Ponto Novo vai sortear, mais uma geladeira todos os meses, e a maleta da sorte, quem será que vai ganhar essa maleta da sorte, hein? São duas como essa, cada uma contendo aqui, ó, 30 mil reais em dinheiro pra você gastar do jeito que você quiser! Venha almoçar com a gente e aproveitar nossas ofertas e promoções, o cardápio do dia e a nossa premiação! Ponto Novo Supermercados, onde é gostoso comprar? Vem pra cá!